Música E aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu tô aqui em Nova York Tô no frio, né, pra variar Nevou pra caramba Aqui em Nova York, New Jersey Nevou pra caramba, né Olha isso daqui, ó, tá tudo cheio de neve Né, e tá um frio Pra variar, né, eu odeio O frio daqui, né, mas Hoje, finalmente, né, estou indo Encontrar a Leila Leila no Zeua, pra quem não segue, segue aí Vou colocar aqui, ó Ela já tem 15 mil inscritos Se você não conhece a Leila ainda, velho Não sei o que você tá fazendo da sua vida, né Ela mora aqui em Manhattan, né, e posta Vídeos aí de dicas, igualzinho eu, né Ela é brasileira e mestiça japonesa Então Segue ela lá se você não segue ainda, beleza Então, depois de várias tentativas De se encontrar aqui Hoje, finalmente, surgiu um tempinho E eu tô indo lá encontrar ela agora, né Então, vamos lá comigo Mas antes, se você não é inscrito Tá esperando o quê, meu? Se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Pra você não perder os próximos vídeos, beleza? E já deixa o seu like maroto Pra fortalecer o canal Estamos 1 mil inscritos agora, né Muito obrigado, gente A vocês que assistem, compartilham, comentam, né Se não fosse vocês O canal não estaria crescendo Então, muitíssimo obrigado Mano, eu tô andando e filmando aqui Eu quase tô meio escorregão agora Você é louco, mano Esse gelo aqui é muito perigoso, velho É verdade Estamos aqui Na prefeitura de Nova York, né Do lado E ali é a ponte do Brooklyn, né Já mostrei em outros vídeos pra vocês Eu acho Não sei agora Não lembro Aqui normalmente fica aqueles negão Fazendo aquelas apresentações lá E com certeza eu já filmei Vocês já devem ter visto Mas agora tá frio, né Eles sempre estão sem camisa Tá Bom, cheguei aqui, hein No lugar que a gente combinou, né De frente pra ponte do Brooklyn Ali atrás É Vou ligar pra ela Pra ver onde ela tá Mandar mensagem Onde você tá? Eu tô aqui De frente pra ponte do Brooklyn Aqui na saída da estação O chão tá tudo branco assim, galera Igual eu falei pra vocês Aqui, ó É sal essa porra aqui Tudo isso aqui de sal Porque se nevar de novo Cair neve aí Vai derreter tudo, tá ligado? Então As ruas ficam todas brancas aqui Mas não é por causa da neve, não É por causa do sal mesmo Envolve exagero no sal aqui, tá ligado? Acabei de falar com ela ali Ela parece que tá ali na frente Na frente daquele prédio ali Só que a Brooklyn Bridge é pra lá pra trás Vamos ver se eu acho ali na frente Cadê você? Eu tô aqui na frente desse prédio Você tirou foto? Eu tô vendo ela lá do outro lado Ela não me viu ainda Olha lá, tá digitando ali Tá bem ali atrás dessa mulher aqui, ó Mano, você não tá com frio não nessas pernas? Tô, velho, você é doida Tudo bom? Tudo bem? Tá frio demais, velho Encontramos a lenda aqui, gente Depois de várias tentativas Finalmente Nossa, gente, tá muito frio Tá, mano, deu uma bosta, velho A gente passou aqui numa mercearia, mano Tipo, é uma barata as coisas Tem a caixa de morango ali, ó Tá 2 por 3 dólares, velho Tipo assim É uma barata, deixa eu ver Ah, mas ali é um abacate, 1 dólar? Não, é mais A banana é 4 por 1 dólar Ó, a banana é 4 por 1 dólar Aspargos Ah, o abacate é 1 por 1 dólar Caixa de tomate é 1 dólar, aquilo é tão barato, ó É mesmo, tomatinho pequeno, né? Seria de salada 1 dólar Mas, é sério, as coisas aqui na Chinatown é barato Ah, é mesmo Ser roubado, não sei Mas é barato Acho que não, né? Tipo, nada a ver, irmão É igual feira no Brasil, né? Ah, não sei A gente tá perto É, aqui no Chinatown, né? Estamos aqui em busca do Lameyá Pra gente comer Eu morri de fome É, eu morri de fome Nossa, mano Você tomou café? Eu comi os negócios Mas... Eu comi a coxinha de manhã Sério? Nossa, faz tanto tempo que eu não como coxinha Sério? Nossa, lá tem Porém você achar uma coxinha boa Mas tem Ah, é? Eu quero comer pastel, coxinha É Tem um Game Center aqui Lembra que eu te falei? Nada louco Do Pamp? Aham Tem um... Como é que fala em português? Esqueci Não sei É... Fliperama Fliperama Tem um Fliperama aqui no Chinatown que é mó legal A gente curte isso lá Aham Ah, ali Essa filial aqui nunca foi Sempre voando lá na 28 Mas é bom O homem deles Eu nunca fui, não sabia É bem gostoso e é barato também Olha aqui, ó Olha o canhão do Nárquilo É mesmo, de herói Ah, aqui é mais bonitinho que o outro lado de cima Esse lá, men, que a gente veio aqui é um dos que eu mais gosto em Nova York Que é bom e barato, mano Tipo, é muito barato comparado com os outros Tem ali, ó A de ser lá, men 8 dólares, mano Tipo, é muito barato Muito barato Não tem nenhum lugar que é tão barato quanto aqui É, a média é de 15, 18, né Mesmo o lugar barato vai que sobe o mínimo 15 dólares no Manhattan É bem baratinho 8 dólares, 9 dólares Não encontra preço assim Pra comer, pra almoçar, pra jantar, né E além disso também, além dos ramen, tem outros pratos também, né Tem sushi, ó Ó, sushi Tem uns roll aqui, ó E o preço dos roll, do sushi também não tá caro, ó 20 dólares o prato, porque vem tudo isso E pra cá tem uns pratos, ó Arroz, verdura, carne É, o que mais? Curry com katsu Katsudon, katsudon São os favoritos E o preço aqui, ó 9 dólares, 11 dólares Baratinho O nome do lugar, ó Adisem Adisem Passar propaganda gratuita Adisem Adisem E tem 3 localizações, ó Um é no Chinatown que a gente tá Qual, o outro, eu não sei Chelsea, eu acho É, Chelsea O Flush O Flush fica lá em Pins É, em Pins? Então quem tiver por Chinatown, né É Vem aqui Endereço Bota endereço, não É, eu vou botar na descrição o que quiser vir aqui experimentar O telefone e o endereço aqui, tá? Como que fala, é Patrocina nós Ai, gente, a comida já chegou aqui, ó Super rápido Deu nem 2 minutos que a gente tá aqui conversando e já chegou a comida já O meu é de miso e o seu é do qual mesmo, lá de ser pra mim Pode ser De porco De porco Pra comer, né, que saco vazio não para em pé Acabamos de comer aqui, gente, já quase 5 horas da tarde, ó O nosso almoço foi, tipo, quase janta Estamos agora em Chinatown e vamos achar um fliperama aqui que a Leila falou que conhece, né Vamos ver o que que tem de bom lá, mostrar pra vocês Alô Gente, que frio A galera já tá até de saco cheio, de tanto que eu falo que frio quando vem pra cá, tá ligado? Os meus vídeos aqui é tudo, nossa, que frio do caramba, velho Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mano Tipo assim, quem tá aí no Brasil não tá ligado o frio que é aqui, mano É, tá Tipo assim, dá uma tristeza você ter que sair de casa pra gravar Pra gravar não, pra fazer qualquer coisa, né É assim que é quando a gente tá fazendo um vídeo É, esse aí é o, como que fala? Uma pessoa com... Inception Não problema É o making of, o making of das coisas É aqui, né É aqui Chegamos aqui, ó, Chinatown for a Não fotógrafo e o filme, já estamos ferrando Vai sério, vai ver isso? Fala lá na frente, né Aqui, a Chinatown é só essas lojinhas, só, mano Só uns boxinho 5 por 10 8 por 10 8 camisetas por 10, conta É barato demais, né Vocês acham que na varca é limpa aqui, ó Tem lixo pra todo lado Fora os ratos, né, Leila A Leila foi no... Nós tava na situação um dia, ó Acho que tinha uns 40 ratos naquela situação que ela tava, velho Passou muito rato, velho Passou o pai, a mãe, o tio do ratinho Sim Não, e eu tava ali perto do... Do World Trade Center também, mano Apareceu um rato desse tamanho assim, ó Tipo, correu assim pro beco Eu falei, nossa, capivara, mano No Nova York tem muito rato Mas tem lixo também, galera Porque, tipo, tem reciclagem aqui, né Igual a gente deixa o papelão, passa o caminhão só do papelão pra levar embora, velho Por um lado é bom, mas, tipo, fica tudo na rua, né, mano É feio É feio É feio, mas é cidade grande Mas em Tóquio não é assim, né É Tipo assim Esses caras dão um jeito todo mundo Olha os patos ali, ó Pequim daqui Nossa, é mesmo Dá mó dó, mano Porque fica a cabeça dos patos mostrando Dos patos, gente Esse cheiro, né Esse cheiro é muito esquisito É isso aí, gente A gente acabou de gravar um vídeo ali pro nosso... Não é como eu falo isso, pro canal dos dois, né Um vídeo que vai pros dois canais Sim, sim Ali na cafeteria chinesa Ali tá bem legal Logo vocês vão ver aí nos nossos canais A gente tava, assim, aquecendo Mas agora que a gente saiu já tá muito frio de novo É Mais ela, né Que ela é garota verão Bem de short Beleza, gente Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, já sabe Deixe seu like E se inscreva no canal Muito importante Isso, se inscreva no canal E ativa o sino Ativa o sininho das notificações, né Porque aí você não perde os próximos vídeos Belezinha E qualquer comentário Qualquer dúvida, sugestão Pode deixar aí embaixo Que eu respondo todos, tá bom? Lembrando que estamos rumo a meta de mil inscritos Então compartilha esse vídeo com o seu amigo Que gosta de coisas dos Estados Unidos Se ele não gosta também Compartilha que ele vai gostar Tá bom? O importante é compartilhar, beleza, gente? Então, muito obrigado por assistir até aqui Eu sou o Nehru Aqui a Leila comigo Se inscreva no canal dela Se você não conhece ela, gente Não sei o que você tá fazendo da sua vida Me siga no Instagram Me siga no Instagram Se inscreva no canal também Então é isso aí Estamos passando frio aqui e indo embora Tá bom? Então Até a próxima Bye, bye Tchau 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 Tchau